Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, atenção! Top empresas do setor elétrico que estão baratas. Nós estamos passando aí, infelizmente, uma crise hídrica grande, mas o setor de energia elétrica, o setor de eletricidade, é um setor perene, as pessoas continuam usando. Mesmo na crise, todo mundo precisa de eletricidade. Mas antes de mais nada, nós queremos saber. Você aí já investe no setor elétrico? Por que a gente quer saber, Catochi? Quem a gente vai dar? Nós vamos aqui, ó, o livro da Carol Dias, gente! Nós vamos sortear um livro pra você que participa aqui com a gente do canal. Certo, menino de ouro? Certo! Primeira empresa que eu vou falar é a Taesa. Taesa, que faz transmissão de energia elétrica, é uma empresa consolidada, sim. É uma empresa que está sendo considerada, de acordo com os indicadores, barato, a gente sabe que as elétricas sofreram um pouco, tiveram queda e estão tendo queda, segundo, né? A gente está vendo devido a essa, principalmente a essa crise hídrica. Coloca os indicadores fundamentalistas da empresa Taesa. Seu PL é de 5,28, PVP de 1,97, o ROIC de 22,82%, o ROIC 37,20%, pagou de dividend yield nos últimos 12 meses 14,12%, excelente dividendo, muito bom, por sinal. Volta pra mim. PL abaixo de 10, mostrando o quê? Que, de acordo com o lucro que a empresa teve, o preço da ação está barato. A Taesa, desde o mês passado até a data de hoje que eu estou gravando, caiu aí quase, teve uma queda de quase 8%. E aí tem gente que me pergunta, você vai vender a Taesa? Eu tenho o Taesa na carteira. Jamais. Uma empresa fantástica na minha visão, adoro a Taesa. Vocês que quiserem, por favor, a cadeira, a gente sempre fala isso pros convidados. Podem se sentar aqui, tem café, tem chá, tem tudo. É uma empresa excelente na minha visão. E agora sim eu vou falar a segunda empresa pra você, mas antes de mais nada, dá o seu like no vídeo. Por quê, meu amor? Pra gente entender que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta desse tipo de conteúdo. Porque esse canal é pra você. Segunda empresa é ela, a Transmissão Paulista. É ela que também fornece, é uma empresa privada e faz aí, fornece, faz a transmissão de energia elétrica. Transmissão Paulista, que desde o mês passado até a data de hoje já teve uma queda de quase 9%. Então, acredito que é uma boa empresa, é a minha visão, não é recomendação de compra, mas é uma empresa muito boa também e, na minha opinião, tá descontada aí para compra no mês de junho. Vamos falar os indicadores fundamentalistas? Vamos. Coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Transmissão Paulista. PL de 4,57, o PVP de 1,22, ROIC de 19,90%, o ROE de 26,69%. Pagou um dividend yield muito bom também nos últimos 12 meses de 14,05%. E por falar em dividendos, coloca na tela essa notícia, Catochi. Olha lá. Falando em dividendos, o Conselho da Administração da Companhia de Transmissão, a Transmissão Paulista, aprovou no dia 1º de julho a proposta de distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no valor de, olha a pancada aí, 331,116, é um valor bem cheio, tá aí. A data de pagamento dos dividendos intermediários será no dia 15 de julho de 2021. Então, se você comprou as ações até o dia 6, fique atento, fique atento que você vai receber uns dividendos aí. E antes de falar a top, a número 1, que o mercado tá de olho, que está barata segundo os seus indicadores, faz o seguinte, aperta o sininho, se inscreve no canal, meu amor, pra que você acompanhe todos os conteúdos que a gente coloca, que é pra você, pra você estudar. Agora sim, vamos para a número 1, que estão falando que está descontada para o mês de julho, que é ela, a Copel. Vamos falar os indicadores fundamentalistas, certo? Na Copel, coloca aí na tela. PL é de 3,70, o PVP de 0,80, abaixo de 1, mostrando que está sendo negociada abaixo do valor patrimonial. O ROE de 21,72% e pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,58%. Copel, que também está descontada aí desde o começo do ano até a data de hoje, queda de 8%, aproximadamente. Na minha visão, são empresas boas, são empresas consolidadas, são empresas que sim, eu olharia aí pro mês de julho. Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo comigo. O que você acha? São boas empresas? Você investiria? Tá de olho? Comenta no vídeo aqui. Vamos deixar também pra vocês um card com as top 10 ações baratas pra você investir, segundo os analistas, no mês de julho. Certo, Catochinho? Sei lá, estamos aqui. Por hoje é só? Tá boa, gente. Por hoje é só, meus amores, lembra, comece a investir. Eu acredito em você, comece a colocar esse dinheiro aí na Bolsa de Valores com calma. Um grande beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo e sempre vou falar, Vô Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.